Essa, a polícia acredita que esse homem, que já tem estupro nas costas, pode ter estuprado um monte de mais de gente. Rivana, mas a mãe é inaceitável, inaceitável. Sim, Silvia, e o curioso dessa história é a forma com que a polícia descobriu esses estupros. Essa mulher de 27 anos, ela foi presa em dezembro do ano passado por furto qualificado. E aí a polícia precisava entregar os pertences dessa mulher para a família, a mãe foi até lá, viu o celular dessa mulher e aí descobriu que ali tinha um vídeo e conversas também muito estranhas dessa filha. A delegada Cássia Borges está aqui com a gente e vai contar então o desdobramento dessa história. Muito boa noite, doutora. Obrigada por estar participando com a gente. A partir daí, o que aconteceu? O que essa mãe fez para a gente ter esse desdobramento? Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Então, realmente a denúncia chegou para nós dessa forma um pouco inusitada. A avó, buscando os pertences, viu essas imagens estranhas, nós recebemos esse celular e pedimos uma autorização judicial para poder acessar os dados. A partir do que essa decisão saiu, o que nós obtivemos foram muitas conversas pelo Messenger do Facebook entre o Kleiber e a mãe das crianças, em que nessas conversas eles falavam de iniciar a filha mais nova dessa mulher, dessa mulher fazer uma introdução de dedos na genitália dessa criança para que posteriormente ele conseguisse abusar dela. E além disso, no celular dela, a gente encontrou um vídeo em que supostamente Kleiber está tendo relações com a Alicia. E esse vídeo estava armazenado no celular da suposta autora. Diante de tantos indícios, nós ouvimos bastantes testemunhas e achamos que era necessário solicitar ao judiciário representar pela prisão dele e dela o que foi deferido. Ambos foram presos e isso tudo aconteceu na data de hoje. A gente também ainda quer analisar o celular dele depois de sermos autorizados, porque acreditamos que também haverá armazenamento de pornografia. E aí já é um outro crime, além do estupro de vulnerável. Doutora, e essa história começou, essa mulher era faxineira, ela levou essa criança em um dia em uma chácara, foi quando o Kleiber viu essa menina e aí fez essa proposta para ela e ela aceitou. Segundo a autora que a gente prendeu hoje, ela decidiu falar e ela disse que alguns anos atrás ela conheceu ele e ele precisava de alguém para fazer uma faxina em uma chácara. Ela se dispôs, teve um dia que ela teve que levar a menina e ele abordou ela claramente, dizendo que queria praticar atos sexuais com essa menina que na época tinha sete anos. E a mãe concordou, porque era usuária de drogas e disse que usava esse dinheiro que ela recebia para consumir as drogas. A mãe fala que tinha vezes que ele já chegava com a droga, então ela ia usar enquanto ele abusava e às vezes essa mãe ficava no mesmo quarto em que ele estava cometendo os atos sexuais contra a menor. E aí tem a filha de três anos que também já por pouco não foi abusada por ele. Isso, as conversas elas são bem claras, como vocês estão vendo aí. Eles falam de uma forma bastante pornográfica sobre uma criança e a gente imagina que ela realmente tenha feito esses atos que ele pede, né? Essa masturbação até, o que já é por si só o estupro de vulnerável caracterizado, pelo menos em relação à mãe, né? Então a mãe ela já seria responsabilizada aí criminalmente por dois casos de estupro de vulnerável. Ele tem 53 anos, tem histórico de outros estupros e depois que esse caso começou a ser divulgado, já apareceram mais vítimas? Isso, ele tem um caso que ele já foi indiciado lá na DPCA de Trindade mesmo, por o estupro de vulnerável de uma menina, na época ela tinha apenas nove anos. Esse caso ele já foi remetido ao Poder Judiciário, ele foi indiciado. No caso dessa menina foram práticas de atos libidinosos, né? Não teve conjunção carnal, mas ainda assim é considerado estupro de vulnerável. No caso de hoje, o laudo da perícia já confirmou que a menina maior, ela teve conjunção carnal. Então já existe até essa prova pericial de que a menina maior de apenas 11 anos, né? Já teve relações sexuais.